Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu bilau. Vai passar, vai passar, vai passar. Não é fácil não, às vezes peço que não adianta as oração. Vejo meus irmãos, desistindo daquilo que sonha por conta de alguém, ô pai. Toda noite eu dobro o joelho pedindo sempre que possa melhorar. De onde a gente tá, vai passar. Essa paz e todas as doenças possam se curar. Não dá, um mundo que tá cheio de maldade, onde a mentira cobra a verdade. Vai passar, vai passar. Vai passar, essa paz e todas as doenças possam se curar. Não dá, um mundo que tá cheio de maldade, onde a mentira cobra a verdade. Vai passar, vai passar. Peço que Deus ilumine a família, peço que cuidar dos que tá sem casa. Peço que ele me dê proteção e que cura aqueles que estão em coma. Que o seu sonho também seja o meu, que todos amam o seu próximo sim. Peço aquele mais necessitado pra continuar e nunca desistir. Vai passar, essa paz e todas as doenças possam se curar. Não dá, um mundo que tá cheio de maldade, onde a mentira cobra a verdade. Vai passar, vai passar. E me corta pesa. E me corta pesa. Listen. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma